Fala galera, top! Beleza galera, bem vindo a mais um vídeo de PES 2017 aqui no nosso querido MyClub galera Vamos fazer hoje um ball open de 100 mil GP, mais uns bônus galera, mas antes eu queria deixar vocês aí com dois golaços galera Um feito por mim e um feito pelo Moraes, um por mim pelo Aubameyang e o Moraes e o Cristiano Ronaldo, beleza? Avaliem esses gols aí galera, comentem o que vocês acharam desse golaço e já já a gente volta com um ball open de 100 mil GP Vamos lá galera! Aí galera, primeiramente aí o gol do Aubameyang feito por mim aí, olha aí mano, o ataque! Esse aí é conhecido como o gol do escorpião né? Agora vamos ver aí no replay mais detalhado aí, olha aí Iniesta, jogou pra Robin, Robin meteu um 3 dedo ali pro... Olha lá! Ih, Aubameyang que cobriu com o ataque do escorpião, que golaço mano! Esse é o bichão mesmo hein doido! Golaço, tá aí mano ó, de novo no replay, golaço mano, golaço e a bola entrando chorando ali E agora o gol do Cristiano Ronaldo galera, feito pelo Moraes aí, a ID dele ali, Moraes1605 Me enviou por e-mail aí e tá aí mano, olha só, todo mundo esperando ali um cruzamento e olha o que é que ele faz! Pimba galera, cobre o goleiro, que golaço mano, que golaço também do Moraes aí, parabéns pelo gol! E vamos lá pro ball open! Beleza galera, vocês viram aí os dois gols aí, achei muito bonito cara, muito bonito, muito bacana os gols aí Do Aubameyang e do Cristiano Ronaldo, feito pelo Moraes, que enviou por e-mail aí galera E futuramente aí no PS 2018, vou pegar o gol de vocês hein, por e-mail Então vamos lá galera, sem mais demoras aí, vamos lá começar o ball open, começando aqui pelos dois bônus Tem aqui meio de campo e zagueiro, vamos aqui roletar aqui o meio de campo logo E eu vou apertar logo mano, não vou esperar muito não e vamos ver o que é que vem aí galera Assim vem bola preta, bola prata, bola dourada, bola dourada mano, boa, já começou Bom aí, bola dourada, não fez aquela típica graça aí, foi simples, matando, é o Nasny galera É o Nasny, é o francês que joga aí no Sevilha, MLE, overall 82 mano, equilíbrio 93 do moleque ó Equilíbrio monstro, boa, preparador 1000 Reta final galera do PS 2017, está chegando a demo aí do PS 2018 É, tô correndo aqui galera, vamos apertar logo aqui Tô correndo aí galera, e é bola prata Nossa, que bosta Tô correndo aí galera, pra ver se eu consigo trocar logo a internet o mais rápido possível galera Trazer a live, trazer live aí né mano, da beta aí do PS 2018 Tobias Zagueiro, overall 75 Beleza galera, acabou nossos bônus Só que temos mais uma recompensa aqui, agora vou voltar aqui Lá no... na campanha né, estrelas nacionais Eu tenho mais um aqui galera, que eu ganhei aí no desafio online Só que eu não trouxe no canal né, no lugar do desafio online eu trouxe aí A gente sendo campeão da primeira E eu queria agradecer muito mesmo quem compareceu no vídeo lá E... é bola dourada garoto, bola dourada Quem deixou seu like, quem comentou, quem não comentou, mas tava lá, deixou seu like Eu quero agradecer a todos mesmo, dizer que estamos juntos galera Valeu mesmo pela moral É o... Joga no Tottenham mano Que nome é esse mano, zagueiro overall 83, bola dourada É isso aí mano Agora, ó, um preparador especial Agora é valendo grana galera, é valendo GP Vamos lá, nós vamos parar quando tiver ali com 106 mil Quinta-feira galera, eu acho que ainda tem aí mais uma atualização semanal Bola prata mano Eu acho que quinta-feira ainda tem mais uma atualização semanal E logo depois vai liberar a beta aí galera Eu creio que a beta aí é o Weigley Volante overall 77 Eu creio que a beta aí galera Vai ser liberada aí praticamente no mesmo horário aí da atualização semanal do PES 2017 Tem gente aí que ainda tá com esperança aí de vir Os Legends Que merda hein Sabia não Eu acredito pouco galera, acredito pouco mesmo Vamos aí pra mais um ball up Vamos tentar aqui ver se a gente consegue tirar menos uma bola preta aqui mano Tem aí a gueira e companhia aí Que seria muito bom pro nosso time É bola prata Mano, é bola prata Nem Ixi, mano É o Orig 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 Do Liverpool É o belga aí CA Overall 76 Vamos adicionar os memes do MyClub Ganhamos mais um preparador Tá muito difícil mano Tem muita bola prata Muita bola prata Muita bola dourada Bola preta a gente tem quase todos aí já né Praticamente Vamos lá Pra mais um ball up aí galera Vamos lá ver que vem Passou uma pancada de dourada Quer ver mano Vai ficar só prata Só prata Só prata Mano Só prata Por enquanto Por enquanto nem perto mano Nem perto aí Dá uma preta aí Iacrini Iacrini É o italiano que joga no Napoli MLE overall 75 Boa Mais um preparador especial É isso aí Vamos juntando pra gente dar aquela upada mano Aí nos jogadores top aí Falta sete bolas galera Vamos lá Pra mais uma roletada E opa Ai Ai Dá aquela bugada Não deu mano Não deu aquela bugada Que a gente viu aí Tanto aí pra trás É o Seferovic Seferovic É o suíço Jogador livre Beleza Vamos lá Vamos lá pra mais um ball up Aí galera Vamos lá galera Já deixa o seu like aí Se inscreve se não for inscrito Galera Tá chegando a beta do PES 2018 A gente quer trazer muito conteúdo aí pra vocês aí Do PES 2018 Tombo bola dourada E praticamente galera Já é pra Aqui pro canal galera Praticamente assim O fim do PES 2017 Por que Olha aí mano É o Pedro Overall 83 PTD Que joga no Chelsea É o espanhol Pedro Por que galera A gente já vai trazer muito conteúdo aí Do Da beta do PES 2018 Depois começa aí a Gamescom galera E a Gamescom vai lançar aí Provavelmente depois da Gamescom vai lançar aí A demo né E depois Aí a gente vai trazer aí Demo Demo Aí quando acabar a demo mano Já é hora de vir o jogo já por completa E quer dizer Aí a beta emenda na demo A demo no jogo completo Então galera Praticamente aí Já estamos dando adeus aí Ao PES 2017 Agradecer muito Foi um PES muito show Eu particularmente gostei muito aí Teve muitos derrubadores Muitos legueiros aí E tal Mas Foi um PES aí Que a gente conseguiu Muita coisa galera Fomos aí campeão da primeira divisão Formamos um time bacana Veio muitos inscritos aí Através do PES 2017 A gente trouxe muito conteúdo massa aí E do PES 2018 Eu creio que não vai ser diferente E do PES 2018 Galera A gente quer trazer aí Até É Olha só mano Eu não tô nem esperando Já tô apertando Logo a preta passou Mano Olha ali Bola prata A gente quer trazer também Conteúdo aí Offline Galera Também Rumo Estrelato Master Liga É E Acho que é só né Rumo Estrelato Master Liga My Club Também que é o online né A gente quer jogar divisões online Fora também Que a gente não jogou tanto No PES 2017 Aí o Bartra aí galera Bola prata Vamos lá Para mais uma bola Vamos focar aqui Os recados foram dados Mas Valeu muito Valeu muito Foi muito show Esse PES cara Vamos lá mano Eu não tô esperando Nem muito Não Bola prata Galera Bola prata Aê mano Quem é Demichelis O argentino Demichelis Que joga No Málaga Vamos adicionar Menos My Club Eu acho que já tá até acabando Galera Falei tanto aí nos maop Que já tá até acabando Falta duas galera Penúltima bola E Provavelmente a gente se vê aí Se tiver atualização semanal No PES 2017 Eu creio que tem A gente vai trazer aí na madrugada Como sempre Se que 20 Bola prata E Trazer a beta E também galera Provavelmente galera Infelizmente Eu vou tá trabalhando Vou trazer a alga aí Só no dia seguinte Ou a noite Não sei Guerreiro Joga no Borussia Dortmund Não é o guerreiro do Flamengo É o lateral esquerdo do Borussia Dortmund O lateral 78 Então vamos lá galera Fechar aí Com mais uma bola E agradecer já a presença de todos Valeu Quem assistiu até aqui Valeu mesmo Quem deixou o like Quem comentou Quem também não comentou Tamo junto Sempre Valeu galera Então vamos apertar aqui Pra gente se despedir E é bola Prata Bola prata galera Beleza mano Então é isso aí galera Vamos ver quem é Matou no peito Feio pra caramba Correia Então é isso aí galera Tamo junto Um forte abraço Valeu pela presença de todos Valeu quem nos acompanha Nesse PES 2017 Chegou no PES 2017 Quem tá com a gente Desde o PES 2017 Tamo junto Falou Gat